É aquele que eu tinha morrido ali, em cima do morro. De vez em quando... Mas eu não dei de... Eu dei de M4 nele. Que tu matou os outros, entendeu? Que tu matou... Ah, tá. Os prédios ali do outro lado. Normalmente, quando eu tô junto com os moleque lá, eu vou lá, tá ligado? Então eu marquei aí, tipo, pra dar uns vestibões, né? Ah, mas prédio é meio zoado, mano. Eu não gosto de prédio. Que é legal, ó. Porque é muito andar e... E é zoado, as casas é bem mais rápidas. Tem uma ideia misteriosa aqui, ó. Que é fácil. Vamo lá. Igual no Ark. Vim topzera. Ô, não, velho, que tá com saudade de pegar o... Como é que é o nome lá, Didi? Waterfactor. 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 Tem que marcar de pegar uns Waterfactor. Vinicius, se você fosse mulher, você seria amante do Didi. Quem disse que eu preciso ser mulher pra ser amante do Didi, cara? Não, não tem que fazer nada, né, cara? É, sabe de nada. Pô, tem dois caras na minha frente, velho. O que vai de carro lá? Vai se achar um carro. Ó, para que é dois anos. Galera, eu já tirei o boné do Vasco. Não precisa ficar brigando por causa de time aí no chat, não. Pô, de Deus. Ô, Nova, tá ligado? Tem cara embaixo de você, né? De boa. Tem um jipe ali na frente com um buginho. Não é não, mano? Não pode fazer um bagulhinho porque os caras já... Tem certeza que tem carro aí, Nova? Tem carro ali na frente ali, um buginho, sei lá. Não sei porra. Eu achei um carro aqui também, mano. Eu vou cair lá pro carro. Tem um cara na tua esquerda aqui. Tá caindo pro carro? Não, ele tá... Ele não viu ainda, eu acho. Não, eu vou cair no carro aqui, mano. Pô, vida em Marte. Quem dera, mano. Quem dera se fosse rico. Ah, não. Era... Não carregou pra mim. Fechou. Ó, fez um bom safe, hein? Sem nada, moleque. Se eu fosse rico, eu teria uma câmera bonita igual a do... Bem top. Eu não, Vini. Ah, é claro. Só preciso fazer... Você nem precisa disso, mozão. Você já é gato pra caralho. Ó, Didi! Vou falar em... Ô, Nova, que tem um cara entrando na casa aí. Eu tô passando direto, galera. Não tem mais. Vambora, pega aqui. Pega aqui, Vini. Vamos meter o pão. Por que que você não... Porra, você... Por que que você não pegou a arma e matou ele, cara? Vamos lá. Ele passa por cima. Passa por cima. Ai, 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 ai. Não, tá com 12, porra. É, ai. Não tinha arma. Não é que você falou que o cara entrou na casa... Já conseguiu pro lado, já não. Mata, mata, mata. Ah, não. É outro cara. É. Caralho nos contenedores agora. Tô indo lá pra aquela escada... Vamos bater nele, Vini. Não, a gente tá tomando... Não, não tem como não. Vambora, velho. Isso é louco. Atropelar, a gente vai morrer, mano. Já tem mó galera aqui, já, pai. Olha, eu vou cair na sacada, hein, galera. Quem bota fé, hein? Vai, vai, vai. Não, não, não. Ah, qual é? Calculei certo. Calma. Mas, pelo menos caí na entrada. Parece que não foi tão certo assim, hein. Mas, por Deus, cara. Tava tudo... Calculado, já. Calma, caralho, apressado. Porra, desespero pra sair do carro, mano. Foi correndo o último primeiro, né, parceiro? Nossa senhora, relaxa, mano. Tem pra todo mundo. Eu erro. Eu equivoquei. Eu equivoquei, Vini, tá certo? Ponto de 12. Os caras vão colar pra cá depois, hein. Tem gente pra cacete ali, velho. Eu sou de dois caras, velho. Eu também, mano. Dois caras que tava tirando em mim, mano. E no novo aqui. Mas tinha mais um caindo na... Tinha mais um caindo no... No... No galpão ali. Não sei se é do mesmo time. Provavelmente deve ser do mesmo time. A gente tirar um pouco do loot atualmente é o... A... 416. M16, na real. Não, mano. Até na outra live que a gente tava jogando, eu achei pouco, mano. Caralho, eu achei pra caralho. Aí, acabei de achar um. Não, também achei uma aqui. Por isso que eu comentei. Eu sei, galera, que eu já lootei essa casa. Só que eu não vim aqui dentro, tá? Só. Ó, viu? Ainda bem que eu voltei. Vem. Chora, amor. Chora, me liga. Implora. Meu bem, Didi. Aí, cantou o que sabe, né? Aí, né? Que é o cantor? Devou isso. O Didi sabe que não precisa nem pedir nem implorar, mano. É só estralar os dedos. Que já tô aí. Ó! É isso, hein, papi. Devos, Brasil. Olha o M4 aqui também. Não sei se eu fico de M16 ou M4. Acho que vou pegar a M4. Eu não consegui nem pegar a arma ainda. Tem aqui uma Tommy Gun. Vou pegar a Tommy Lee Gun, não. Tommy Gun é top, mano. É, eu vejo. Tô usando em todas as partidas. É, eu não acho, mas eu acho que você usaria. Tem uma que você na casa escutou. Só vem. Ah, já tô com duas armas, cara. Eu tô com a próxima. Reconseguei. Porra, Bor. Não faz todo sentido isso aí, cara. Didi, o Bor não comentou aqui na minha live que você não me chamou pro seu casamento porque eu não te paguei as gemas. É sério isso ou não? Tinha magoado, né, cara? Caralho. Não dá pra conviver com uma coisa dessa. Tava aguardando pra dar de presente de casamento pra você. Eu achei aqui, eu achei uma UMP e uma M16, mano. Alguém vai querer... Você vai querer assinador de UMP e a gente vai jogar? Ah, me dá, cara. Por enquanto... Não, na real. Polícia. Ah, não. Vou pegar a BSS, não. É muito zoado, muito zoado. Ahn, tem uma AK aqui. Que fez a arma ainda? Não, já tô. Tem um Kf2. Alguém tá sem arma? Fala, Philips! Não. Eu acho que é novo aqui. Eu vou pegar só as balas, então. Vai que eu acho uma... Mais KS por aí, né? Perdido ou uma... Vou jogar de VSS. Nossa! Meu, aí... Aí é coragem, enfim. Aí é corajoso. Eu deixei uma pra trás aqui. Se achar uma M4 eu aceito. Porque... É, eu tô... Preciso de colete também. Aí você falou óbvio, né? Tamo junto. Até porque a gente tem uma M4 e uma... Se você ficar com a VSS... Puta que pariu, mano. Eu achei uma 8x junto com um gel, mano. Como é que pode, velho? Nada a ver esse jogo. É nóis, velho. Vou ensinar vocês a fazer cantada pras meninas. Pegou um prédiozinho aqui, né? Já tava fechando. Beleza! Aí sim, mano. Aí eu botei... Uma chocolate aí, alguma coisa assim? Alguém quer uma mira laser? Só... Alguém quer uma mira laser? Não. Nossa, tanto de mira laser que eu achei aqui já. Ahn... Alguém quer um supressor de flash? Não sei. Se alguém achar uma mira de longa distância e eu tiver usando, eu tô... Uma 2x, quer? Porra, longa distância, caralho, desumilde. Esqueci... Tá, eu vou levar pra você novo depois. Vou levar pra você novo. Tudo na minha casa aqui? Hã? Vou te dar 3 segundos somente. Caralho! Aí, Nova, que seu pai... Aí, mano, seu pai... Olha que isso, hein? Eu fui expulso de casa. O dia em que eu saí de casa... Odebrecht Odebrecht Esse prédio é meu Odebrecht 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 Opa, alguém tá silenciado aí hein Cuida os caras da Do Eles já tão vindo pra cá? Como é que é o nome do lugar bicho Deixa eu ver no mapa Jorge Paulo Cuida pra ele Vou pegar esse aqui, não dá pra pegar uma Foda-se Que pecado mano, que pecado Outra pra quebra Vou pegar esse aqui É que vai né Troca uma M4 no mais caro hein Agora eu tô com bala em 556 mano Tá que pariu É assim mesmo, jogo é assim mesmo Ó Tem uma mini aqui se alguém quiser Ah mano Eu até queria, mas putz Tá luz pra caralho Meu Deus Marca aí qual que é o prédio que eu já vou Eu Qual que você dá? A mini Tem Mas se não é passar pros outros Ué, mas tem outra aqui Ah beleza, então Você vai pegar Vini Não, pode pegar se tá mais perto Pega aí Ah peguei Pega aí Opa, show Eu acho Pra esquerda Não sei por que eu tô pegando isso aqui Eu vou dropar uma ump Alguém tem a Quer não né Ah tá bom Onde tem o cabelo? Possa velho Possa velho Nem é nada não Putz, completinha mano Putz, tu já desceu É qual o prédio? É esse daqui né É, segundo andar Se não me engano Segundo andar você diz o que? Contando de baixo pra cima Ou de cima pra baixo? Tipo da laje Você vem da laje Não E quantos andares o prédio? Quatro? Acho que é cinco com a laje né Não, primeiro é... Não sei, ó A entrada conta como o primeiro Ou é terrinho Olha o papo dos caras né mano Os caras discutiram quantos andares tem a porra do prédio Eu trabalho com engenharia Tipo arquitetura Na Odebrecht 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 Aí viu? Por isso que o Didi é rico então Não é por causa do YouTube não Tá pra esquerda Didi Achei Thank you man É... Tá Tá Thank you very much Esse aqui Viu pra esse cara Eu achei uma 8X Eu ia passar pra quem tivesse com... Com SR Mas como você... Carinhosamente me passou ali Super carinhosamente E tem uma 2X ali também Ó tem uma mudinha da M4 aqui Alguém quer? Então... Dá um tempo Vai em M4 Uma M4? Tem um M4 aí É no terceiro se eu não me engano Não é flash Eu vou pegar mano Vou pegar porque... Tem uma Escarelli aqui se tu fizer também Eu prefiro Prefiro a Escarelli Tá aqui no meu flash Tá com o que GSR? Supressor de... Eu tinha visto aqui... Segura aí... Eu não sei se você segurar pra mim Eu pego depois Eu vi aqui uma 2X Cadê uma 2X? Tá aqui Ó colete 2 aqui onde eu tô hein Se alguém quiser Ah filho Entendido se eu vim achar 2X Beleza Vamos pegar agora esse Esse aqui tem terra Tem... Cara cadê aquele cara velho? Não faz sentido esse Só ter ficado lá Ah nem ligo Deixa lá Foda-se Ficou com medo de vir pra cá fi Sabe que nós é pica Eu só pelo... Pelo voo Mas é bravo É exatamente E os cara era ruim mano Só pelo que eu vi ali Pelo... Pelo tiro que eles fizeram em nós Não é não? Fala aí Porra não acertaram um tiro em nós mano Ó se o hospital ficar safe eu vou lá não Ficou Cabelo tá no seu prédio aí Ascarelli? Sim Tem 4 andar o prédio contando colagem Só pra tirar dúvida de quem tá com dúvida Se achar M4 eu aceito ainda Tá no terceiro Terceiro Pra direita Eu acho É... Direita O... Ah naquele prédio lá tinha o... Uma... Uma M4 Só que eu não peguei ela porque o Cabelo Falou que tinha Ascarelli aqui Eu prefiro Tá no... Terceiro andar na esquerda o prédio do meio O que quiser Como é que tem pra mim? Ih nem sei... Pô galera eu tenho 100 balas aqui de... Não... Tá marcado Você quer? 100 balas aqui de... 7.62 alguém quer? Não... Não... Muito obrigado cara eu tô só... Ó então vou dropar aqui porque eu só vou ficar de 5.56 e eu vou precisar que você... Com ajuda em instituição... Amigo Nossa eu tô com 300 aqui bota fé Putz... Bota Você tá falando caralho... Oxi... Ah é verdade hein... Ascarelli... Cadê você? Eu vim aqui só por você... Cadê você? É naquele prédio lá onde você falou mesmo? Cabelo que eu entendi... Pra marcar... Pra marcar... De verdinho... Achou? Caralho mano... Sete kit médica hein... Puta merda... Alguém quer punha o dianteiro? Eu preciso da bequeira da AR... Bequeira da AR? Ah tá... Precisa de um ampliado mano... Acabei de achar o meu primeiro... É o que eu preciso de mira... Nossa não estou longe hein... Só vou pegar a M4 se você quiser vazar... E eu vou precisar de bala de 5.56 também... Relaxa que eu dou pra vocês tudo... Nossa... Terceiro pra esquerda... Terceiro pra esquerda... Terceiro pra esquerda... Ah... Falando no sentido da entrada... A esquerda tá... Tocou... Ele tá no terceiro né... Nossa... Estive vindo aqui pro início da cidade? Não... Mas fica esperto... Uhum... Esses ousados querem... Ah... É uma preguiça não tiver esse hospital... Ousadura e alegria... Ousadura... Quanto foi o jogo do Palmeiras hoje galera? Perdeu... Calma a boca... É Palmeiras... Nevasco não caralho... Olha aí Nova... Que achei outro M4 aqui... Já pegou a sua... Parpa... Pegou a sua mano porra... É... Sumiu... Ah tá indo pegar... Beleza... Eu não vou precisar mais de 5.56 não tá... Aí... Pode ajudar os amigos aí... É... Tá bom... O que importa... 1x0 só? 1x0 só? 1x0... Foi de mão... Foi de mão... Se não foi de mão... Tá valendo mano... Pior os caras ganham com o braço... É... Uhum... Foda né... Os caras pedem uma ajuda já... Ah... Você vai ajudar o cara que é logo o braço né... Né... Tem um chevette aqui perto de mim aqui... Que ninguém pega carro... Né... Pega aí... Vai pegando os caras e vai embora mano... Eu vou pegar um carro aqui perto... Mais fácil... Yeah... Oi... Jefferson... Que? Ô Jefferson... Vinicius Jefferson... Que isso? Caralho... Vinicius Jefferson aí... É correio hein mano... Vinicius Jefferson... Meu Deus... Quem é esse? Caralho... Por isso que o nome dele é Cabelo mano... Olha aí... É o pajé da tribo dele lá dando bambu nele... Galera... Deu que uma 2x... Ninguém quer né... Deu que aceitaria uma 4x aí... Viu... Tá bom... É... O cara não quer mais nada não... Quer silenciador também mo... Ou lindão? Não... Um colete 3... E um mochila 3... Também aceito... Vem pega aqui Vinicius... Não... Pegar aí o cabelo mano... Você tá longe pra... Pega aí... O cabelo já tá safe mano... Tem um carro ali atrás gente... Hoje vocês vieram com o carro... Ué... Mas o Didi tá do seu lado... Caralho... O cara... Calma... É... Ele tá mó longe mano... Eu não vi aqui o cabelo... Ai... Porra... Não estraguei o carro... Não estraguei... Tá batendo já... Eu vou correndo... Não estraguei o carro... Calma... Não estraguei... Nossa... O carro tá igual que tá na... Vai filho... Tá na Disney porra... Entra logo nessa merda... Desculpa cara... Eu equivoquei... Caralho... Onde que tá o save mano... Meu Deus... Ai meu Deus... O que é esse não... Vai cair sim... Alguém precisa de bebida aqui... Eu tenho um óbvio... Vamos parar pra onde... Eu preciso de um X556... Vamos parar aqui... Vamos parar aqui... Tá aqui... Foi a vitória nossa... Ó... Tem gente hein... Tem gente hein... Sério? Aham... Caralho... Fechou aí... Mais ou menos perto... Hum... Se alguém quiser contribuir aí... Porque eu tô... Quase full 3... Nessa foto de capacete... Se quiser doar aí... Aham... A bala é 556... M16... Alguém quer kit mano... Eu tô com 8 velho... Não quero mais kit não mano... Vem cá Anova... Que eu vou dropar aqui velho... Vem cá... Preciso de kit... 556... 556 tá ali no quarto... Eu nem peguei... Eu vou dropar a 140... Porra... O cara já vem agachado... Pra apagar um... Bola gato né velho... Eu preciso de bastante velho... Eu não tô... Eu tô com pouca bala... O cara já vem de bola gato... Olha lá... Ele dropou 140... Pega lá... Você tem analgésico aí... Ô... Cabelo... Ou é energético que você tem sobrando... É energético... É o analgésico... Eu tenho um analgésico também... E um monte de energético... Eu queria analgésico... Não... Eu quero analgésico... Eu tenho um monte de energético... Eu preciso de energético... Eu tô com um... Um... Você dá Aldo? Aham... 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 Um analgésico... E três energéticos... Um analgésico... E três energéticos... Caralho... Eu dropei quatro kits pro cara velho... Porque você não falou... Eu dropo... Eu dropo... Eu dropo aí... Tem um só mano... Ah tá bom... Dois... Ah... Três... Melhor ainda cara... Que boas... Tem... 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 Ah... Hum... Não... 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 Nada não... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Não entendi isso não velho... Deixa eu ver os equipamentos... Ele tá abriguando as paradas... Sai daqui lixo... Sai fora ó... Seu merda... Cara quer ver que mira que você tá mano... Ah se fuder... Vai lá no Didi lá ó... Troca... Outro falou que queria fazer troca ali... Ele tá de 4X ali... Ele queria 4X... Já tá de 4X mano... Que bonita... Caralho hein... Aí ó... Você podia tá fornecendo... Aí ó... Mascarelli... Hihi... Tá fraco não hein... Aí ó... Caralho... O cara tá cheio de 4X lá... Cozão... Vambora galera... Vambora... Vambora... Vai pegar antes... O pau vai comer mano... Tá ali na frente... Eu vou xingar... Eu vou xingar hein... Eu tô atualizando já hein... Tá longe... Pelo Zayud... Boa noite querido... Bom serviço... Vini... 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 Para aí... Para aí... Para aí... Dá um beijão... Que negócio de SR... Eu nem tô de SR lindo... Ah... Esquece... Ô Vini... Que negócio de SR mano... Eu nem tô com SR... Você tava com a Mini lá... Agora não tá mais... Porra... Mas era na outra partida... Ou logo... Eu falei mano... Você vai querer o Flash... Você... Ah... Traz ele pra mim... Tô com Mickey aqui mano... Não... É de AR... Não de SR... Porra... Pô... O Belch temer um supressor de Flash... SR lá... Mas eu tinha catado pra tu mano... Você falou de SR mano... Eu juro que... Não mano... Não é possível... Você falou AR velho... Não é possível mano... Vamos safen... Quer lutear essas casas aqui na direita... Ah... Tem casa aqui na frente também... Tá fechado... Se alguém for na vermelha... Vai dar briga hein... Na vermelha? Se alguém for nessa do novo... É que vai dar briga hein... Novo... Sai daí... Se alguém for lá... Ah... Vai tomar no cu... Eu vou pra onde? Eu vou pra... Vou pro Guidi lá no galpão... Vai se foda... É essa do novo que é grandona... Ajuda ele aí... Não precisa de ajuda não... Não precisa de ajuda não... Tem uma mochila 3 aqui hein... Mochila 3? Pô... Isso aí é... Delícia né cara... Caralho... Achei... Achei o silenciador mano... Ah não... Mentira velho... Não vou nem falar nada mano... Sério? Caralho... Não vou nem falar nada velho... É... Deixa uma mochila 3 aí pra mim aí... Ô cabelo por favor... Vou ir pegar... Pode pegar... Pô nega... É muito ladrão mano... Vamos pegar... Meu Deus... Vai vir na minha casa... E pega meu silenciador... Ó... Já fechou hein... Não tem porra nenhuma aqui... Essa merda... Essa casa... Caralho... Casa grande é uma merda né mano... Putz... Tá longe hein mano... Agora precisava do carro hein... Puta que parada... Já começa a correr agora... Quem foi idiota que falou... Já vamos correr agora... Não basta não... Ai... Não vou correr... Não vou morrer pro Guidi de novo não mano... Vai começar a correr já... Eu vou falar isso... Ó... Barulho de carro... Hum... Bem longe... No começo da partida... Vini... É tipo... Bem longe mesmo... Que eu nem to escutando... É... É... Mas... Quem sabe ele... É avião mano... Caralho... Olha o drop ali na frente mano... É meu hein... É meu... Sai fora... Sai de silenciador ou eu sou safado? É mano... Ele roubou... Tava zoando o Didi mano... Silenciador de mão... De pistola... Falei primeiro aí... Sai fora mano... Ô... Eu vou meter bala em Bananão... 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 Eu vou meter bala Bananão... Sai fora mano... Opa... A gente tem tiro em nossas costas... Bananão... Tô falando sério mano... Se você pegar meu drop... Eu vou meter bala em você mano... Eu acho que quem chega primeiro cara... Cara lixo... Eu acho que quem chega primeiro então... Se eu chegar é meu mano... Você que só pega o resto... Cadê o bagulho que falaram lá de... Eu não falei que eu quero drop cara... Nunca eu quero drop... Essas bosses tem... Ah... Essas bosses também não né Didi... Você serve pra tu tomar tiro pô... É exatamente isso que eu quero mano... Cara que tem uma Rambo que tu não gosta... Isso... Tomara mesmo... Tiros... Coitado... Só por causa disso eu vou pegar mano... Eu pego aí ó... Nem tem nada mano... Caralho mano... Tem uma cara aqui hein... Tomar no cu... Caralho... O que é isso? Quem é isso? Quem é isso? Você tá do lado de fora não é sua... A sua é a outra se você entrar... Caralho... Os caras brincam... Mano olha isso velho... Nossa... Achei que tinha uma... Tem um carregador... Tem uma carne drop ali se alguém quiser... Tem um carregador lolo aqui... Ah velho... Na moral... Lolo? Que que é Lolo? Carregador Lolo? Isso aí que é suído... Carregador Lolo... Carregador Lolo... Que porra é essa mano? É novo? Eu quero... Peguem pra mim não... Meu é semi-novo... A da hora... Meu jogo bugou... Opa... Uma... Uma escarele aqui mano... Quer uma escarele? Isso aí... Isso aí? Só a escarele mesmo... Porque a bala... Não tem não... E já parou tudo... É... Capa dois... Alguém tá sem capa dois não né... Ah... Tem um K-2 aqui, alguém quer? Eu quero jogar o 3 aqui no chão, aí eu pego o 2, tá? Hum, desumildão é um desumildão. Humildasso, pelo amor de Deus, desumildade bateu lá no teto agora. Esse machuca mesmo, hein? Doeu, 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 agora não dói mais. Cabelo, você tem ligadura aí? Caramba, velho, tomei um dano aqui, um monstrão, velho. Um pouquinho? Valeu, mano. Não, de boas. Só pra recuperar agora, mano. Depois eu vou usar só Kid. Deixa os garotos brincar. Ô, esse é um aberto muito brabo ali na frente, bicho. Fechou o pântano? Ó, eu marquei um skipinho, a liquidade, é esse aqui na frente? Não. Ah, o foda é 4 negros no skipinho, né, velho? Não, ele fica atrás dele, tá legal. Pariu. Vambora, galera, vamo. Valeu, mozão. Vambora. Humilde você, hein, pra caralho, velho. Pra cá não vai ter ninguém, mano. Nunca tem ninguém pra esses lados aqui. Lá no fundo tem, ó. Não, lá no fundo, na beira aqui, não tem, mano. Sei lá, mas estão quebrados aqui, ó, no morro ali. Ah, também não entendi. O Didi com 8x não pegou a card do drop, mano. Prefriu ficar com a mini, mas tudo bem. Eu tô sem 762, cara. Será que ele tá lolo? Tá lolo. Tá lolo. Fechou. Não vi ninguém ainda. Nada, nada, nada. Tá esquerda, hein? Acho que é o… Não queria pegar o morro, não, galera? Acho que tá… Os policiais tá entrando lá no juramento lá, hein, mano. Óticozinho, velho. Pode ser que eu me esqueça. Vai, Corinthians, segue o líder. O choro é livre. Óticozinho, duro. Aí, ó. Você tinha que mandar isso pro Didi, não pra mim, Danilo. Mandou o quê? Obrigado pelos bits, mano. Ele falou assim, vai, Corinthians, segue o líder. O choro é livre. Vou nem falar nada, mano. Entendi, não. Mas tudo bem. Olha essa cara silenciada, hein. Cruel, hein. Olha essa cara silenciada pertinho, hein. A gente aqui não é esquerda, mano. Nossa, essa carta silenciada tá pertinho, mano. A gente aqui é pra ir pra esquerda aqui, no 330, por ali assim, ó. Galera, se a gente pegasse o... Olha ali, galera, na casa, na casa. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Caso eu não vi o visão. Matei. Vamos lá, vamos lá. E o Flávio, o gamer? Ah, o cara gamer. Matou geralmente. Acabei, olha, acabei com a... Mas como é que é naqueles games? Aqueles games, quando você mata um cara que tava matando muito? Acabou com a sequência de morro. Galera, achei! 60, 75, 60, 75, em cima do morro. Aqui, ó, atrás da gente, ó. 60, 75. Ó, 60, 75, hein. 60, 75, mano. Eu nem vou atirar, velho. É o de cara silenciado. Ah, vê, ele matou toda a gente. Eu não, eu tô de boa. Nova, que tá na sua esquerda, mano. Tá pra cá, ó. 60, 75. Pra você deve estar um pouquinho diferente, mano. Tem outro visão ainda. Tá bem no topo do morro. Eles tão, eles tão meio pro outro lado do morro ainda, galera. 50 segundos. Olha lá. Vamos lá, ó. Ó, é esse daí mesmo. Eu acho que eu tô tirando, eu não tô vendo. Tem esse e mais uma. Tem esse e mais um lá, Didi. Mas bora pegar safe, galera. É, o foda é que a gente tem que ir pra cima deles, mano. Tá, tô vendo. É, eles tão longe da gente. A gente tem que ir, vamos pegar... Mas a gente tem que ir pra lá, velho. Vamos pegar negativo aqui, ó. Aproveitação negativa aqui. A gente vai... Eles tão, realmente, tão trocando com o outro aí. Eles tão trocando... É, exatamente. Então, é pra aqui mesmo. É, mas tem nego na esquerda e eles tão trocando com o nego na direita, hein. Cuidado, mano. Olha, o cabelo ali no... Até nessa árvore aí na tua esquerda aí, ó. Lá no fundo. É porque aqui, ó, onde o novo pé é, o mono é que ativou. Dá pra ver porra nem. Eles tão pegando a esquerda. Eu tô procurando... Ai, caralho! Eles tão pegando... Vem pra cá. Não, me tira só de novo. Tá perto? Tem mais, tem mais, tem mais. Deve tá, mano. Se ele matou. Tava, tava com minhoca, tava minhoca, viu? Cuidado. Pede você, pede você. Tava na minha frente, no meu. Pisei nele. Não, não. É... Caralho! Eu te juro, meu Deus, mano. Eu te juro, meu Deus. Opa, tão tirando. É em mim. Tá tirando em você. É o cara lá de cima, é o cara lá de cima, mano. Lá em cima onde? Lá em cima do... É o cara que tava... Que a gente viu o cabelo. Olha pro chão, anteciando. Gente, blanqueando na minha esquerda, na minha esquerda. O cara pra minha esquerda, puxando aqui. Ó a minhoca, mais minhoca aqui, ó. Não vi ainda, não vi ainda. Deitei um aqui, deitei um aqui. Derrubei, derrubei. Mais minhoca. Olha pro chão aí, os caras tão andando rastejando. Calma, calma, calma. Relaxa, calma. Eu vou recuperar aqui. Eu capo naquela vinha aqui da frente. A outra aqui, eu... Não, eu deitei um lá, mano. Calma aí, eu tô usando um kit aqui, galera. Tô usando as paradas aqui. Ah, não, eu quero que eu tenha derrubado. Galera, já ia faltar só mais um, mano. Porque eu deitei um. É isso aqui da minha frente, minha. O quê? Cuidado, cuidado, cuidado. Tá aqui na minha frente, no... 120, 120. Dois, são dois. Deitei um. Ah, cara. Nossa, arvore fina, gente. Árvore fina. Tô me rilando, tô me rilando, tô me rilando. Boa, ganhamos. Uau. Relaxa, rapaz. Relaxa, só deixa em mim. Deixa em mim que eu domino no peito e faço gold. De mão, caralho. Mano, os caras andando deitado lá, a sua vã, velho. GG, GG. Porra, roubaram minha kill de novo, mano. Ah, não, esse jogo é muito lixo, velho. Eu deitei um cara lá, um outro time foi lá e roubou minha kill. Ah, mano, eu vou ter que começar a finalizar os caras, velho.